A CIDADE NO BRASIL Caminhamos novamente em torno da capela na esperança de ver os péteros que ainda ali estão. Uma miragem dos avós e dos tios que já partiram, mas que ainda cumprem a tradição de se reunir à volta da capela e falar pela nossa voz e ver pelos nossos olhos. E assim podemos também vê-los. Os péteros ganham a corporeidade que apenas é possível na esperança e somos capazes de vê-los como se estivessem realmente ali. E estão. Apenas não estão em carne e osso, mas em esperança e memória, que é uma realidade muito maior que a realidade física, que é uma verdade muito maior que a matéria palpável. Porque os corpos desaparecem, mas a memória permanece e nós permanecemos na memória e na esperança que esta se cumpra. Apenas quando desaparecemos da memória, desaparecemos realmente.